Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer. Anota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 17 da Unicamp 2018. Se você é da frente, pausa, tenta sozinho e depois eu faço com você. Foi? Então, lê comigo e vamos fazer juntos. Considere três números inteiros cuja soma é um número ímpar. Entre esses três números, a quantidade de números ímpares é igual a... Pessoas, vocês já pararam pra pensar na paridade dos números? O que é par e o que é ímpar? Se eu somar dois pares, o que acontece? Eu somar dois ímpares, o que acontece? E assim vai. Se eu somar um par com um par, isso aqui vai dar o quê? Vai dar par. Exemplo, 4 mais 6. 4 é par, 6 é par. 10, que é soma, é par. Beleza? E se eu somar um par com um ímpar? Aí vai dar ímpar. Por exemplo, 4 mais 3, 7. Então, 4 é par, 3 é ímpar, a soma deu, 7 é ímpar. E se eu somar um ímpar com um par? Bom, é a mesma coisa, né? Já foi, na verdade. Par com um ímpar ou ímpar com um par dá na mesma, porque a soma é comutativa, a ordem não faz diferença. E se eu somar ímpar com ímpar? Aí vai dar par também. Por exemplo, 3 mais 5. 3 é ímpar, 5 é ímpar, a soma dá 8, que é par. Já tinha parado para pensar nisso? Então, é tudo o que você precisa para fazer esse exercício. Ele pegou três números e aí ele disse que a soma resulta num número ímpar. Então, quantos números ímpares podem existir? Bom, vamos ver, três números. As possibilidades são, três pares, a soma vai dar par, concorda? Então, isso está fora. Por que soma vai dar par? Porque par mais par dá par, então ficou par mais par que dá par. Outra possibilidade, dois pares e um ímpar. Nesse caso, vai dar ímpar. Por quê? Porque par mais par dá par e par mais ímpar dá ímpar. Beleza? Então, essa é uma possibilidade. Ou um par e dois ímpares. Isso vai dar par. Por que isso vai dar par? Porque par mais ímpar dá ímpar e ímpar mais ímpar dá par. A gente sabe que a resposta tem que dar ímpar, porque o enunciado falou. Antes de eu fazer o último, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e pertelecar o sininho, beleza? E se eu colocar ímpar mais ímpar mais ímpar? Esse vai dar ímpar. Por quê? Porque eu sei que ímpar mais ímpar dá par e par mais ímpar dá ímpar. Então, essa também é uma possibilidade. Pronto. Como eu só queria saber a quantidade de pares ou ímpares que aparecem, na verdade, eu quero saber a quantidade de números ímpares que aparecem. Então, eu tenho ou um número ímpar ou três números ímpares. Eu tenho um número ímpar de números ímpares. E eu finalizo, então, esse vídeo marcando como verdadeira a alternativa de ou um ou três. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí